Esse aqui é o restaurante Sabor Dourados Massa demais É isso ai Bora lá É isso ai É estamos aqui na penitenciária de Dourados A minha ideia era abrir a porta Tudo e bater Tá bem bem perto E é isso ai Vamos aguardando aqui Fala galera, beleza? Eu sou o Mike, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal Estamos começando esse vídeo Aqui em Dourados Começando esse vídeo tarde hoje Estou indo ali almoçar, bater aquele pandeco Estou indo no restaurante que eu sempre vou Que é o Sagrado Sabor Rapaz, pensa num restaurante que é top Me dá vontade de R$17 Na minha cidade Na minha cidade a vontade é R$35 Então é isso ai Eu vou passar ali rapidão Talvez eu já vou abarcer ou vou na volta Porque meu carro Porque meu carro Tá na rapa Na rapa da pinguela Mas com a gasolina que eu tô O álcool que eu tô Ela entrou bem Achei que a câmera estivesse travando Mas deu tudo certo Aí estamos aqui ó Estamos encaminhando pelo centro agora Chegando no centro Ali é a tal da mão do Brás E aqui é assim ó Cheio de radar Só que os radars estão inativos Aqui em Dourados E no estado do Mato Grosso do Sul A maioria dos novos Se não os antigos ainda estão Ali ó Eu tô abacendo no álcool E aqui o álcool tá R$3,59 Barato demais né R$5,00 tava mais barato na minha cidade Essa daqui é a famosa mão do Brás E é isso ai Agora vamos lá Eu acho que eu não vou abaciar aqui agora não Vou abaciar na volta mesmo E é isso ai Bora lá Eu sempre abaciei nesse post aqui ó Vários vídeos eu já fiz pra vocês ali Só que voltando pra trás Mais ou menos uns 5km Eu descobri que tem um post ali Que é mais barato Então eu vou almoçar ali agora No Sagrado Sabor E vou tá voltando pra lá Já tá abastecendo lá E é isso ai Bora lá Você passando ali ó No post Não tem uma quadra Você passa na outra quadra Já é aqui ó Três quadras do shopping mais ou menos Já é o restaurante Rapaz Almoço aqui Não tem igual Esquece Agora vamos voltar aí Olha isso aqui é o restaurante Sagrado Sabor E dourados Massa demais É isso ai Bora lá É galera Fim de trampo Tá um solda pego Vamos terminar com aquele cafezinho Almoço Acabei de almoçar E é isso ai Bora lá Será que o cara é motorista Não Porque não dá pra enxergar E é isso ai Bora Bora Nossa galera Toda vez que eu almoço ali Não tem como Almoço é muito top Rapaz Eu gosto Toda vez eu como ali Eu como Não tem vergonha não Enche o prato E bora Tem hora até que Muita gente vai se identificar De você encher o prato Sabendo que você pode repetir E é isso ai Tá paradão Dourados agora Bem tranquilo É isso ai Bom Agora eu vou passar ali Pra abastecer E confesso pra vocês Que eu tô com medo A gasolina tá na pinguela E Tipo assim Era pra eu ter Abastecido lá Na frente Só que ai Eu descobri um poço Que é mais barato E eu tô começando a abastecer Nesse poço Então Vamos na sorte É perigoso acabar Pega Radar Não tá funcionando É perigoso acabar Vai fazer o que? É a vida E aí Bora lá pra uma sorveteria Pra pegar um sorvete Ó Aí eu tô aqui Deu dados Olha lá E aí Cê ir embora lá É galera Tô indo pra uma fazenda agora Não aquela mulher Que eu levo na fazenda É uma outra Fazenda do Pim Uma fazenda do outro lado Toda a cidade É do outro lado Da região No caso Que é em Anorilândia Cerca de 60km E é isso ai Tamo aqui ó Na escura Então total Pra enxergar Poucos metros Mata tá bem fechada Deixa eu parar só um pouquinho Pra mostrar pra vocês Como que é Ó Só pra vocês Terem uma ideia Não dá pra ver galera Direito Ó Ó a mata Vou dar uma ré aqui Pra ver se dá pra vocês Terem uma noção Mesmo assim Ainda não dá Mata bem fechada Bem fechada Deixa eu abrir aqui O vidro Ah Dá pra durar Então assim Aqui é uma das partes Que realmente é perigoso Onça É Javali Javali Ataca rapaz Javali Javali É gigante Vocês viram o tamanho Se o bicho estiver pro ponte Você não chega nem perto Aí tamo aqui agora Vou ali buscar um rapaz Que eu sempre já trouxe ele aqui Ó a corrida de 180 reais É isso ai Vamos lá Tem uns 20 minutinhos Que eu vou lá Já andamos aí cerca de 40 e poucos quilômetros Falta agora uns 17 quilômetros Por aí É isso ai Bora lá E chegando na cidade Já fui levando Um rapaz direto Lá pra Nova Aldradina Que lá ele tinha Pra uma festa Pra ele poder ir Aí ó Tamo aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.